E os corintianos lá da Rádio Energia 97, logo no começo do vídeo vocês já tiveram aí uma prévia do que vai vir por aí no vídeo de hoje, cara, o Corinthians que enfrentou o Fortaleza lá em Fortaleza, perdeu no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana e os corintianos da Rádio Energia 97, o de Paulo, Lele e companhia, né, a Lele e companhia, saíram do sério, foram à loucura, porque eles achavam que o Corinthians iria, pelo menos, empatar esse jogo lá em Fortaleza, mas perderam e eu vou trazer pra vocês as caras e bocas do de Paula, da Lele, tá sensacional e vamos rir, porque rir é bom demais, né, mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, ó, bem rapidão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês, ó, que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então, vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa absolutamente nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora, é lá da Rádio Energia 97, os créditos, né, o link do canal deles eu vou deixar aqui embaixo na descrição, arroba, pra vocês clicarem e se inscreverem lá no canal Energia 97 FM, canal muito bom, e olha só, meus amigos, o que aconteceu neste jogo Fortaleza e Corinthians, onde o Fortaleza venceu o Corinthians, primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, e a Lele, o de Paula, cara, como é bom ver o sofrimento dos corintianos, e o de Paula narrando, cara, a Lele comentando, os dois são sensacionais, as caras e bocas que eles fazem quando o Corinthians tá perdendo, toma gol, é inacreditável, e vocês vão conferir agora o que que aconteceu lá na Rádio Energia 97 com a Lele e com o de Paula e os demais corintianos, vamos acompanhar. O Lima, ele fica feliz, ele comemora, lá vem o Itális Magno, arrancou, meteu o coronado, bate daí, corona! Colmaço, colmaço, colmaço! Não, mentira! Gol! Graças a Deus! Do Corinthians! Atenho! Atenho! E que golaço! É do time do povo, vai com o Coringão! Igor Coronado, camisa número 77! Arrancada do Corinthians pelo lado esquerdo do Talismagno, entregou pra Coronado de fora da área meia esquerda, ele nem ajeitou, ele pegou de primeira, uma pancada, uma bomba, na furquilha, ângulo superior esquerdo do goleiro, João Ricardo que voou em uma chonada, acordou a coruja que faz o ninho ali, coronado, 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 o homem de dois milhões de reais, Corinthians 1, Fortaleza a zero e agora o detalhe do gol na energia! É claro que a crítica do torcedor vem da onde se espera, da onde tem potencial, chegou aí com muita expectativa, vindo do mundo árabe, dois milhões por mês, mas se espera muito do Igor Coronado, trigésimo primeiro jogo dele com a camisa do Corinthians e ele deu uma estilingada, toda jogada começou do lado esquerdo com o Talismagno, Talismagno, soltou, fez o delivery de qualidade pra batida forte do Igor Coronado, uma sapatada, um bambusaço no ângulo, no hélio, um golaço do Corinthians, terceiro gol do Igor Coronado com a camisa corintiana, o primeiro na Copa Sul-Americana, o Corinthians tá na frente, tá bonito, tá legal! 1 a 0 de mão, De Paula! Você me perdoa que eu fui te atropelar de novo, cara, porque sabe que é novidade, né? Ainda mais nós gritar gol, é novidade! E do Coronado! Exatamente! Fica tranquilo, porque o gol do Corona tem que fazer de tudo, a gente se atrapalha mesmo! Letícia Butler, que pancada do Corona! Um golaço, independente de valor, de salário, de quanto ganha, esse é o Coronado que a gente quer ver em campo, né, De Paula? Porque realmente o Coronado até hoje vinha devendo futebol. Depois desse golaço aí, dá pra dizer que agora subiu um pouquinho no conceito. Espero que seja um marco, né, que esse gol aí traga mais confiança pro Coronado, que ele comece a jogar e participar mais dos jogos do Coringão, porque a gente precisa muito, né, de um meio campista aí com qualidade pra ajudar o Garro na criação da jogada. Depois da cadeirada, teve a sapatada! Coronado! Torcedor ligado na energia, olha, conferimos o tempo de placar de jogo. Dentro da área, dominou, fez a fita, vai apitar o golaço! Pra fora! Acredito, acredito, não acredito. Talismagno perdeu na cara do gol! Coronado recebeu, lado esquerdo deu outro chapéu na grande área, cruzou. Talismagno sozinho, meteu pra fora e esgrilha. Cara, eu não consigo entender como ele perde esse gol. Eu já não tava mais nem olhando pra mim, a bola já tava lá dentro, já. Como assim, De Paula? Não, não dá, né? O Corinthians tem coisa que só ele consegue fazer, é inacreditável futebol clube. Essa jogada é uma jogada pro inacreditável futebol clube, De Paula. Putzinho pintou na grande área, cruzamento na cara do gol, jogou em Cariuri, bateu, é gol! Com energia! Oh, meu Deus! Gol! 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 Do Corinthians! Gol! 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 É de quem, Lelê? Não sei. E o Alberto, camisão menor. Eu nem vi. Jogada do Mateuzinho pela direita. Ele cruzou, João Ricardo espalmou. E o Alberto pegou com a perna esquerda de primeira e meteu pro fundo. das redes do Fortaleza. Amplia o Coringão na Arena Castelão. Yuri Alberto. Yuri Alberto. Yuri Alberto. Camisa número 9. Tira a zica, Yuri. 2 para o Corinthians. 0 para o Fortaleza. E agora o detalhe do gol da energia. E brilha a estrela do técnico Ramon Dias, que colocou agora no finalzinho do jogo o Mateuzinho. E a jogada proveniente do lado direito, dentro da grande área com camisa número 2. Fez o cruzamento e dentro da pequena área bateu roupa o João Ricardo. E sobrou pra ele. Centro avante. E Yuri Alberto meteu para o furo das redes. Agora ele guardou. Bateu bonito. Chapado sem chances para o camisa número 1 do Fortaleza. Colocando uma vantagem significativa para o jogo da volta. Tirou a camisa. Cartão amarelo. O artilheiro da temporada. Yuri Alberto. 17 gols. Sendo o sexto na Copa Sul-Americana. E 43º com a camisa do Corinthians. O timão está confortável para o jogo de volta. 2 a 0 e vamos a 49 de Paula. 47 e 20. 2 para o Coringão. Coronado e Yuri. 0 para o Fortaleza. Energia em campo. Futebol de torcedor para torcedor. Que sensacional, meus amigos. Que incrível, cara. Coitado da Belê. Coitado do de Paula. Sofrendo como sempre. Eu ainda estou pensando aqui, cara. Ainda estou tentando entender como que o Flamengo conseguiu perder para este Corinthians. Alguém consegue me entender? Ou melhor, alguém consegue me explicar? Como que o Corinthians conseguiu ganhar do Flamengo? Como que o Flamengo conseguiu perder para este Corinthians, cara? É inacreditável isso. Mas tem uma explicação, né? Tite. Ponto final. Tite. Seu adenor. Ponto final. Lembrando também, meus amigos, que este mesmo Corinthians, que está enfrentando o Fortaleza, que enfrentou o Fortaleza neste primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Vai ter o jogo da volta aqui em São Paulo. O Flamengo vai enfrentar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Nada de inventar em Tite. Pelo amor de Deus. O meu medo maior é porque o nosso treinador é o Tite, cara. Sério. Se fosse um cachorro ali treinando esse time do Flamengo, eu estaria mais aliviado. Mas como é o Tite treinando o Flamengo e vamos enfrentar o Corinthians, não sei não. É muito medo que eu tenho, sério. Muito medo. Mas ainda vai demorar só no outro mês, né? Só no outro mês que vamos acompanhar essa semifinal aí. Flamengo-Corinthians. Então, já deixa as gargalhadas de vocês aqui embaixo, porque foi esse corte sensacional da Rádio Energia 97. Deixa as gargalhadas de vocês aqui nos comentários, beleza? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Aumenta Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e... Saudações!